Pã, 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 pã. Não, não deu certo. Gente, eu tô de cavanhaque. Vocês perceberam isso? Eu tô de cavanhaque e bigode. Eu só queria comentar porque eu fiz um vídeo há alguns dias e ninguém comentou isso. E aí eu me senti muito mal porque eu falei, caraca, ninguém presta atenção em mim. Eu sou um merda. Fala, seus lindos. Tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas alguns dias atrás eu participei do clipe de... Poxa, crush, por que não me nota? Mas não é essa a versão do Poxa, crush. Eu não sei se vocês sabem, mas a versão de Poxa, crush foi refeita. Tem uns cabelinhos aqui que eu sempre acho que tá na câmera. Eu vou tirar isso aqui porque eu acho que isso aqui é desnecessário. Pronto. Não come isso, buba. Porém, Poxa, crush foi refeito e agora tem um clipe. E eu sou o crush do clipe, cara. Eu, o crush da nação brasileira. Bom, eu participei do clipe de Poxa, crush e o Felipe Neto, o grande Felipe Neto, fez um react do clipe. E aí a galera viu e começou a comentar na minha última foto. Sai, cara, faz react e depois sai crush do Felipe, faz react. E eu vou fazer o react assistindo o Felipe Neto reagindo a Poxa, crush. Vamos começar então, sem mais delongas. Olá! Olá, sou o Felipe Neto, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Aposto que você olhou pra ver se tinha dado algum problema no vídeo, né? Ih, será que não gelou a imagem, gente? O que que é o olho? Tá tendo obra aqui, né? Tá tendo obra. Tá uma porradeira aí no fundo. Se vocês ouvirem, sinto muito. Obra é uma coisa que dá felicidade, né? Não. Eu sei que não, Bruno. Essa era piada. Eu invejo o Felipe Neto porque ele grava com a pessoa atrás. E eu sinto falta da pessoa atrás. E eu sinto falta da pessoa atrás. É, viado! Porque é legal você ter alguém pra comentar durante o seu vídeo. Só que eu sou uma pessoa que não consigo gravar com a pessoa atrás porque eu fico envergonhado. Não que eu fico envergonhado, mas eu já sei que eu passo vergonha na internet. Eu não preciso passar vergonha com alguém me olhando, entende? O Felipe não tá nem aí. Ele pode achar que eu não passo vergonha. Eu acho que eu passo. Recentemente eu fiz um vídeo reagindo àquele vídeo do Poxa Crush porque você é brocha, né? Deu uma polêmica. Bruno, o que que deu aquele vídeo? O que que deu? Eu queria muito saber fazer isso. Calma, eu vou ver aqui de novo. Calma, ó como que é. Volta aqui. Ó, ele chama. Chama. Pronto, vamos tentar aqui, vai. Felipe, se você tiver assistindo isso, que eu não sei, você me diz se eu fiz certo, ó. Você tem que chamar. Tô chamando outra coisa. E com a minha casa do jeito que tá, eu tô até medo de tentar chamar alguma coisa aqui. Mas, ó, você tem que envergar a mãozinha aqui. Aí você fica o vesguinho e faz. Só um segundinho aqui. Vamos recusar a ligação porque eu tô gravando. Então vai, de novo, de novo. Virou as mãozinha, me vergonha o zoninho. Eu não tenho voz. Vocês assistiram o vídeo passado, que eu falei que eu tô exausto, que tô com problemas de saúde e tal. Eu não tenho voz de fazer. Porque você precisa puxar um... Rebuliço. Rebuliço. Eu acho que eu... Desculpa, Felipe. Filme by Matheus Rigola. Ele assinou o clipe. Matheus, mostra do que você é capaz, garoto. Vai. Ó, eu começo todo fofão. Olá, é uma pessoa fazendo um coração na terra. Pô, já começou fazendo um coração errado, cara. Nem pra acertar o coração. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Eu vou explicar isso aí, gente. A terra que a gente estava, era uma terra muito dura. Sabe aí, quando eu cravava... Desculpa, o microfone aí, você não pode usar. A terra estava muito dura. Muito, você não tem ideia. A gente pisoteou aquela terra e batia. E não dava. Eu fiz esse coração pelo menos umas 50 vezes. Eu juro, foi por isso que saiu errado. Tá que eu tenho um certo problema de dicção... Dicção. Tá que eu tenho um certo problema de... Eu nunca fiz carigrafia na escop, mas minha mãe insistisse. Mas o coração saiu assim porque a terra estava dura. Você tentava fazer e não ia. Então eu tive que fazer assim, ó. Em câmera lenta, foi assim, ó. Entendeu? Mas ficou bonitinho o coração, Felipe. Fez um coração com rabiola de pipa? Não dá pra ter terminado o coração na interseção ali? Pra que que faz esse traço? Parece que o coração ficou assim. Tá. Poxa crush, porque não me nota, como eu queria que você me desse bola. Olha eu... Poxa crush, porque não me nota, como eu queria que você me desse bola. Agora virou uma música, parece que eu tô vendo a abertura de malhação. Aí, ó. Isso é uma boa malhação. Poxa crush na abertura. Eu voto a favor. Toda... Não, mas eu gostei. Eu gosto mais assim. Gosto bem mais assim. Tô reclamando, mas ficou bem melhor do que ela fazendo o rap e emo. Poxa crush, porque não me nota, como eu queria que você me desse bola. Olha eu. Eu sei quem é esse cara. Eu sei quem é esse cara. Eu me ensinava a vida do Felipe, sabe quem sou eu? Tô brincando. Eu já fiz uma palestra com o Felipe, inclusive, na Rio 2016. Porém, a minha palestra foi antes da dele, então eu fui embora antes dele chegar. Então a gente acabou não se encontrando. É o... É o Twitter inteiro lá, o... Luiz Carlos. Twitter inteiro? Não, Felipe. Assim, eu tenho um canal no YouTube, cara. Tá bom, nada contra quem é Twitter inteiro, mas você podia falar aí, YouTuber. Você tem um canal no YouTube, eu sei que é... Ah! Ele falou. Vem pra eu colocar meu canal pra eu ganhar uns, viu? Todas tomadas. Saudades. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Duas coisas. Isso aqui eu percebi na hora que a gente gravou. Te vejo na rua, fico tímida. Me fala! Quem é a pessoa que fica tímida assim? Moleque, se eu fico tímido... Sei lá, eu finjo que tô mexendo no celular, eu abaixo a... É, tava difícil, gente, calma aí. Se eu vejo uma pessoa na rua e fico tímida... Eu sei que eu tô reagindo ao Felipe, reagindo, mas eu vou reagir ao clipe também, porque o vídeo é meu. Eu não vou ficar... Mano, eu tô derrubando esse celular todo o vídeo... Não! Chega, chega, concentra. Se eu vejo uma pessoa... Eu fico tímido, tímido, você vai se esconder, você vai ficar quieto. Você não vai fazer... Um sorriso... Eu ainda cumprimido, tá? Galando, galando, galando. Isso aqui é muito... Amiga, o crush tá vindo, aja naturalmente. Fico tímida, de dor. Olha lá, o Felipe fala também. Melhor é que ele dá tchauzinho de volta. Mano, o que é esse lenço no braço, Carlos? Lenço no braço. Eu preciso desesperadamente ter um estilo. Eu... Isso aqui é... Eu... Eu machuquei. Eu machuquei o braço, Felipe. Desculpa. O que é isso, Bruno? Sua camisa? Não tem lenço? Caraca, Bruno, sua camisa é um lençol, Bruno. Pô... O que é isso daqui? Me dá aquela malinha ali, ó. Gente, vou lançar um estilo novo, hein? Ele não botou um lenço no braço? Meu estilo é mala na cabeça. Boa, gostei. Eu vou imitar o seu estilo, calma aí. Eu vou imitar o estilo do Felipe, então, vai. Já que ele me imitou, eu vou imitar ele. Eu não sou bom de estilo, cara. Esse é meu estilo a partir de agora, porque... É só você botar qualquer utensílio aleatório em qualquer parte do seu corpo que vira estilo. Então esse é meu estilo. Não, não é assim também. Não é qualquer utensílio. Isso aqui é uma bandana de respeito. Tá bom, eu coloquei qualquer utensílio pra fingir que tinha estilo. Ele tá certo. É maleça, mala na cabeça. Faça uma montagem, eu e o Felipe assim, ó, pra ver quem ficou mais estiloso. Ai, isso aqui tá caindo, calma aí. Gente, eu chego de viagem. Eu não desfaço minhas malas. Eu deixo tudo jogado aqui e vou pegando o que eu preciso. Por que ele tá fazendo barulho? O meu não fazia barulho. Ele é um negócio do zíper batendo no fone. Minha maleça faz barulho, gente. Não adianta, não fica fazendo. Tudo bem, vamos lá. Ele que é um crush? É, pô, mas ele é um crush respeito, pô. Bruno, põe fora, editor, fotinho do Bruno aqui. Eu espero muito que o editor tenha colocado a foto do Bruno aqui. Eu não seja beijando, sei lá, a bunda do macaco. Bruno, gostei de você, cara. Crush de respeito, é nóis, carai. Eu vou terminar de ouvir, porque ele começou com... Ele é um galã feio. Olha, tipo Wagner Moura, Vladimir Brista, que é assim, você olhar cuidadosamente não é um Brad Pitt. O cara não é perfeito, mas ele fica elegante e bonito. Tem uma página sobre galãs feios na internet. Eles me chamam de galãs feios, inclusive. Mago, Felipe. Eu só... Tô nem aí, pelo menos eu sou galã. Um galã feio, mas eu sou galã. E você, Bruno, que não é nem galã. É só feio. Sorriso, você ri, mas não me liga. Magoou o Bruno, coitado, com certeza. As minhas amigas te acham feio e sem graça. Um acaba de me chamar de galã feio. Aí na letra da música diz As minhas amigas te acham feio e sem graça. Eu não tinha ouvido a música direito. Quer dizer, eu tinha a parte que gruda na minha cabeça, que é Puxa, crush, por que não me nota? Como eu que... Mas essa parte do Minhas Amigas Te Acham Feio e Sem Graça São feios e sem graça, mas na hora que eu cheguei pra gravar o clipe, elas tiraram foto comigo. Caraca, é bizarro, né? Tipo, atuação de clipe é uma coisa maravilhosa. Porque você precisa mostrar intenção. Então ela tá cantando, falando As minhas amigas te acham feio e sem graça. Aí olha a expressão das amigas olhando pro Instagram do cara. Se acham feio e sem graça. É tipo... Ela não tá olhando a foto do cara. Ela tá olhando a foto do calcanhar de maracujá. Ela tá olhando a foto de cirurgia bariátrica. Ninguém olha pra foto de alguém e fica... Viu? Era tudo encenação. Que elas vieram tirar foto comigo sim. Eu lembro... Pra todas elas... Não, deixa eu tirar essa maleça aqui. Pra todas elas verem, né, Nix? Não precisa cantar bem, mas canta certo. Pra todas elas verem, não. Se você tá gostando do vídeo, se inscreve agora no canal. Vambora, vencer uma... Isso aí é verdade. Se você tá gostando do vídeo, se inscreve agora, gente. Eu fiz uma competição que se eu chegar em um milhão e meio até o final do mês... Tá vendo esse rosadinho que tem aqui? Ele vai se tornar o cabelo inteiro. Então, se você se inscrever no canal e ativar o sininho e dar like nesse vídeo... A chance desse vídeo sair recomendado, desse vídeo pegar um em alto... Que é uma coisa que não aconteceu nos meus vídeos. Não sei porquê, né, YouTube? Mas então se inscreve, gente. Se inscreve que isso é muito importante pro canal. E se eu chegar em um milhão e meio até dia 15 de set... 15 de novo? Eu sou muito ruim com o mês. Mas 15 do mês que vem, eu vou pintar o cabelo inteiro de rosa. E não é inspiração no Felipe. É porque foi uma competição que acabou rolando. Mas se falaram que foi pro Felipe, foi pro Felipe. Não líquido também. Gente, eu acabei de perceber uma coisa. Eu quero entender por que eu tô com um fone de ouvido... Sendo que a música tá saindo... Não sei. Agora tá no fone de ouvido. Metade do vídeo gravado, o áudio deve estar maravilhoso. Estamos namorando e se nem sabe ainda cair na realidade. Mas que verdade... Olha, ficou bonita aqui a Nyx, olha. Caraca, Bruno. Olha que bonita que ela ficou nesse take. É. Que isso. O Bruno, nesse take, o clipe tem 4 minutos. Nesse take ela ficou bonita. Pô, Felipe. Ah, pelo menos nesse take aqui ela ficou mais bonita. E uma coisa que vocês vão reparar aqui, eu também reparei. A Nyx me lembra a Viih Tube. Põe foto. Põe esse take aqui, ó. Esse take aqui, cadê? Ó. Põe esse take aqui. Agora põe uma foto da Viih Tube. Elas se parecem muito. Ainda bem que eu não estava vestido de gato nesse dia. Ah, Brinks. Te amo, Viih Tube. Beijo. Que isso. Ô, Bruno. Tem espelho, não, querido? Olha só. Pelo amor de Deus. Eu fiz a barba hoje. Ah, então beleza. Então você pode chamá-la de feia. Eu também fiz a barba, Bruno. Tamo junto, cara. Cando, querendo, beijo seu. Mas tá tão difícil de você ser meu celular. Vibrou coração. Não sem a dada. Fofão, né? Infelizmente não foi você quem chamou. Cuidadinha. Ele vai falar. Eu amo direção de clipe, cara. Eu imagino o diretor do clipe olhando pra eles assim. Eles estão andando, né? Andando no parque. E aí ele tá filmando, assim, eles andando no parque. E aí o diretor vira e fala assim. Gente, olha só. Tá muito sem graça. Faz ela dar uma voltinha. Foi você quem chamou. A ideia da voltinha foi minha, Felipe. Quem faz isso andando no parque? Quando foi a última vez, Bruno? Você tava andando de mãos dadas com uma menina no parque? Nunca. Ô, Bruninho. Você ainda vai andar com uma menina de mão dada no parque. Você viraria pra ela e faria assim? Gira. Mas é óbvio. Você não faria? É romântico. É fofo. Eu sou romântico. Eu sou fofo, Felipe. Tá bom, eu não sou. Não sei. Eu acho que eu ia tentar me beliscar. É, você não ia acreditar que uma menina tá andando com você no parque, né, Bruno? Coitado do Bruno, mano. Bruno, vem cá. Dá um abraço. Porque não me nota como eu queria que você me desse bola. Puxa, crush. Idolatrando. Idolatrando. Ó, que fofão, gente. Muito melhor que a versão do Facebook. Queria dar um concordo contigo, Felipe. Só isso. Chegou meu coração, te escolheu. Caraca, velho. Ela tem crazy eyes, Bruno. Pra quem vê How I Met Your Mother sabe do que eu tô falando. Crazy eyes é uma coisa que a How I Met Your Mother inventou pra o olhar da pessoa. Tipo, que você olha assim e fala... Mano, corre. Corre que essa pessoa vai riscar teu carro se você fizer merda. Vai começar a te bater dentro do carro, dentro do trânsito. Porque você esqueceu de falar te amo. Ela tem crazy eyes. Nix, tu não me engana. Você tem crazy eyes. Eu acho que ela é do tipo que soca a cara do... Ela escreve uma música chamada Puxa Crush. Você ainda tem dúvidas? Nix, eu te adoro, mano. Mas isso aí é verdade. Você tem um olharzinho de quem... De quem... Quem sabe invadiria a minha casa no meio da noite pra descobrir se eu realmente estava dormindo porque eu apareci online no WhatsApp. Você tem essa cara? Já tive alguns crushes tipo da padaria ou da sala de aula. Amigo da minha prima, mas com você. Peraí, quê? Já tive alguns crushes. Crushes tipo da padaria. Tipo da padaria? O da sala de aula. O da sala de aula, beleza? Amigo da minha prima. Amigo da minha prima. É muito bom. Da padaria do Midian Game. Você já teve crush num cara da padaria? Isso aí é um fato verídico. Eu nunca tive um crush na tia da padaria. Eu tinha crush na tia da cantina da escola. Por quê? Porque eu era muito amigo dela. Então, as filas... Pra quem tá na escola ainda, pra quem viveu a escola, que me acompanha, fila de escola no intervalo é gigante. Se você tem um crush na tia da padaria, se você dá um chaveco nela, você consegue mais rápido, você consegue um lanchinho de graça. Eu lembro que uma tia da padaria, não, da cantina da escola, ela sempre guardava um pedaço de bolo maior pra mim. Então, isso aí é interessante, Felipe. Você tem que ter pensado nisso. Você tinha que ter, ó... Tá aqui na música, eu não sei se fez muito sentido da padaria, mas... Ah, porque o pão era mó gostoso e ele dava pão de graça. Viu? Pão de graça. Anix, como é que é ter crush num cara da padaria? Me explica isso aí. Você teve crush no tio que serve leite? É isso? Tá meio mal explicado isso. Puxa crush, porque não me nota Como eu queria que você me desse bola Puxa crush, estou te doladando Sua foto no Instagram Todas estão salvando Olha lá, Felipe, já aprendeu a letra. Fofo, fofo. Eu gostei. Tô gostando Tirou a flor Matou a planta Carlos, não mate as flores A flor, ela é o piruzinho das plantas Eu, eu, eu Eu quero me explicar nisso aí Eu pensei a mesma coisa quando tiraram a flor Falei, gente, vão falar que eu arranquei a flor Porém, eu tenho essa explicação A flor já estava no chão Olha, eu vou pôr no replay bem aqui na hora que dá planta Pra vocês perceberem uma coisa Olha lá, ó, ó, ó Você viu que eu não arranquei? Ó, presta atenção de novo Presta atenção, presta atenção, olha lá Ó, ó Eu só tirei Já estava tiraram Não, 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 não tava Eu não arranquei A florzinha tava no chão A gente colocou ali pra pegar Eu penso na natureza, fi Filipinho, ó Vem comigo, pai Vem Caraca, ela ficou muito feliz com a flor É, óbvio, ela ganhou a flor de mim Não é uma flor que ela acabou de ganhar Foi 12 milhões de reais Esse é o segredo Se eu der flor e você também for conseguir Acho que primeiro você tem que parecer um pouco mais com o Carlos Né? Oh, que fofo, Filipinho Primeiro ele fala que eu sou um galã feio Depois ele fala que a pessoa tem que parecer comigo Aí depois você dá uma flor e espera essa reação Ela tá muito feliz Olha a expressão dela Eu tô falando que ela é crazy eyes, cara Eu tô falando que ela Mano, eu sei que é, mano Ela é aquela mina que puxa o freio de mão do carro Porque você não deu atenção pra ela, sabe Cara, eu tenho certeza Sabe qual é a diferença entre você e o cubo mágico? É que no cubo mágico eu desisto Poxa, crush, estou te idolatrando Suas fotos do Instagram Todas eu tô salvando Agora que eu percebi que ela tá na frente de uma obra Que acho que é do Romero Brito, né, véio? Aí, ó, Vi Tube mais uma vez Foi homenagem ao Vi Tube Como eu queria que você me desse bola Poxa, crush, estou te idolatrando Suas fotos do Instagram Todas eu tô salvando Aí ela acorda E acordou Era um sonho Era tudo um sonho, Bruno! Era tudo um sonho, Bruno! Me pode tudo isso? Eu jamais esperava isso, meu Deus! Era um sonho Liga pro M. Night Shyamalan Que ele deve estar um p*** Que não teve essa ideia antes Eu queria muito saber Quem dorme no pé da árvore Com duas amigas? Quem? Essa é a observação que eu vou ter que concordar Eu vou no Ibirapuera Muitas vezes na minha vida Eu nunca vi ninguém dormir no pé da árvore Com duas amigas Tipo, isso aí eu vou ter que concordar Eu tava pronto pra ver um clipe muito ruim E eu vi um clipe... Divertido! Achei legal! Achei legal! Sério! A música ficou 20 mil vezes melhor que a do Facebook Ficou dançante Ficou tipo... Poxa, crush Ficou bacana Postei E quero mais, Nix Pode fazer mais Por favor, faça mais clipes Espero que vocês tenham se divertido também Porque eu me diverti Bom, o que eu achei? Eu achei que o Felipe foi bem neutro Eu já vi outros reacts dele E geralmente ele é bem ácido Tipo, ácido de comentários Mas eu gostei Achei legal que ele gostou Eu vou falar da minha perspectiva Quando eu fui convidado pra gravar o clipe Na verdade eu meio que me ofereci, né? Porque a gente tava gravando outro clipe junto Eu falei, ah, de me chamar pra ser o crush E ela falou, ah, vou chamar E chamou mesmo E acabou que eu fui o crush Essa é a história da minha vida E eu tinha... Eu confiei muito nesse clipe Antes de participar Antes de acontecer Eu falei, cara Esse clipe vai dar certo E não é à toa Tanto que se vocês forem ver O clipe já tá com 1.5 milhões de views Eu vou deixar ele aqui na descrição também Pra vocês assistirem ele inteiro Sem eu enchendo o saco de vocês Queria mandar um salve pro Felipe Caso ele veja esse vídeo Caso ele não veja Um beijo pras corujas Mandem lá no Twitter dele No Instagram Que eu assisti Que eu achei legal E, cara Eu espero que vocês tenham gostado do clipe Tanto quanto eu gostei de participar Tanto quanto eu gostei de reagir agora E é isso Já sabe Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativa aquele sininho Deixa o seu like aí Que isso é muito importante pra mim Como eu disse no vídeo passado Eu vou tentar continuar me dedicando ao canal Terças e quintas 7 horas Ou 11 horas da manhã Pra ver qual é o melhor horário pra vocês Então comentem Peçam mais react Peçam os vídeos que vocês querem ver no canal Deixa bastante like Corre lá no meu Twitter Pra seguir E dar um RT Assim que sai o vídeo Corre no Instagram Me seguir Pede vídeo lá Curte a última foto Que inclusive é com a poxa crush Comenta assim Ai Carlos Poxa crush Você é tão fofinho Corre isso Aqui na descrição Vai ter o link do vídeo Vai ter o link das minhas redes sociais Vai ter o link do grupo no Facebook Que eu aceito apenas inscritos do canal Então Um beijo E Tchau Eu tô sem voz Não era pra fazer o tchau Mas imagina que eu fiz certo E Tchau 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 Tchau